Não tinha nada a ver com isso, o tal do Val irresponsável, eu falei que ia detonar, ele detonei, ele quer ser dono da prefeitura, quer ser dono do barra, qual a obrigação dele? Ele manda o Fifi, 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 Fiscal vim aqui, ele não está nem aí, eu falei para ele, então, tem senhoras idosas que moram aqui, entendeu? Porque não é a Valdez, não é a maneira que mora aqui, entendeu? A obrigação é vir tirar esse banco, antes que caia a chuva. Com relação ao vereador aqui do bairro, Gaga, já solicitou o prefeito para resolver esse problema, tantos problemas aqui no Basílio? Isso eu não sei, porque eu não sei, eu não sei da verdade desse povo, eu não sei, porque eu sei para trabalhar, já chego de tarde, já saio de manhã, entendeu? Eu não sei, eu não tenho conhecimento desse negócio de vereador, não tenho conhecimento, isso aí só eles lá dentro e Deus, eu não posso julgar uma pessoa que eu não sei. Agora vocês querem que limpe o bairro? Eu só quero que limpe e a casa de minha mãe, pode fumar ali, pode fumar a casa, que o cara da prefeitura quebrou, ela está ali. Eu quero, eu quero que eles concordem, porque, 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 lá dentro, eu vou detonar brincando comigo, primeiro eu aviso que a gaga fala mal de lheu não estou falando mal de lheu não Solange Damasceno, a gaga de lheus aproveite o espaço aqui e chama a atenção do prefeito Jabes Ribeiro e do vereador aqui do Basílio, Raimundo do Basílio eu acho que todo mundo está vendo, ninguém é cego, todo mundo está vendo como é que está isso aqui, por favor, vê se vocês tomam vergonha na cara e mandem limpar limpar, 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 limpar limpar, limpar, limpar essa rua e outra coisa também, vê se manda botar um guarda ali, ó, estou vendo a hora do carro tu, 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 tu tu, 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 tu tu pela alguém ali da morte